Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Com saúde, espero. Bom, neste vídeo falaremos sobre o que é a tecnologia da informação e comunicação, qual é a importância dela, quais são as áreas que a tecnologia da informação e comunicação abrange, quais cursos envolvem esta área e por que atuar em alguma das profissões das tecnologias da informação e comunicação. Bom, se você assistiu o vídeo até o final, eu te garanto, você vai ter conhecimento de alguma coisa desse vídeo, mas já garanto que ele é importantíssimo para a vida de todos nós. E te garanto que se você assistir até o final do vídeo, você vai ter, além de uma surpresinha, uma forma de mudar seu conhecimento sobre a tecnologia. Já falo que é gratuito, é muito fácil. Mas, para continuar fazendo este trabalho, eu preciso, de coração mesmo, que você deixe o like, compartilhe o vídeo com os amigos e dê sugestões e digas para o canal. E o que você achou dele, pois comecei o canal há pouco tempo. Por isso, eu preciso do máximo de apoio, para continuar fazendo um conteúdo de qualidade e cada vez melhor. A tecnologia da informação e comunicação, também conhecida como TIC, é um termo que se refere ao setor em plena expansão, que é o do desenvolvimento, processamento e refinamento de dados, que atua em tudo que tem hardware, software, tecnologias de informação, entre outros. Eles podem ser representados por aplicativos, peças, com o serviço que é oferecido à sociedade por uma empresa. Tudo o que evolui à sociedade. Sua importância para a sociedade, como um todo, é o desenvolvimento, facilitação e a rapidez que ela proporcionou para todas as atividades. Por exemplo, as pessoas compram coisas pelo celular em algum app. Na hora do pagamento, o banco transfere o dinheiro imediatamente e você já fica sabendo. Quando o pagamento for realizado, a loja já emite a nota fiscal para você. Todo esse processo antigamente demorava dias e não havia possibilidade de fazer nada sem ser presencialmente, com dinheiro vivo. Mas, para tudo isso acontecer de maneira eficiente e segura, há milhares de trabalhadores envolvidos somente no desenvolvimento e manutenção, tanto no aplicativo como no banco, para sua transferência de dinheiro imediatamente e na emissão da nota fiscal corretamente. Além disso, são necessárias várias pessoas para corrigir bugs, prevenir contra roubos e garantir a segurança do usuário no aplicativo. Para continuar o assunto sobre as profissões que envolvem esta área, vamos para o próximo bloco. Mas antes disso, por favor, clique no gostei, se você ainda não clicou, compartilhe o vídeo e escreva nos comentários o que achou. Além dos programadores, ela também abrange gerente de TI, administrador de banco de dados, administrador de redes, analista de e-commerce, analista de marketing, arquiteto da informação, web designer, consultor de e-business e especialista em SEO, entre outros. Os cursos de TI são os cursos de Ciência da Computação, Sistemas da Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, Banco de Dados e Marketing Digital. A área da Tecnologia da Informação e Comunicação, ou apenas TIC, é uma área que está em pleno crescimento, que caso você faça cursos relacionados a esta área, você terá um leque de opções para não ficar desempregado, pois além de ser um setor em plena expansão, não há muita gente que se qualifica muito nessa área. E além disso, há uma previsibilidade de testes de programadores daqui a alguns anos, pois a quantidade de programadores formados é menor do que a quantidade de empregos para estes profissionais, que cresce a cada ano. Parabéns por ficar até aqui, mas já que ficou, paremos de enrolar a discussão e vamos direto ao ponto, para o bônus. Este canal é dedicado a trazer termos e coisas da área da tecnologia para as pessoas, assim, trazendo conhecimento das inovações e de coisas já disponíveis no mercado. Por isso, se você se inscrever agora, adivar o sininho, deixar o like e compartilhar o vídeo, eu garanto que eu deixarei informado, sempre que possível, sobre a tecnologia. Então, por hoje é só. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima, Entendedores! Tchau!